É uma das ermidas mais antigas dos Açores, também não é difícil de acreditar, tendo sido Santa Maria a primeira a ser descoberta e a primeira a ser povoada. Depois reza a lenda que alguns dos tripulantes do Cristóvão Colombo terão rezado missa, porto isto porque no regresso à Descoberta da América terão apanhado uma grande tempestade e terão prometido rezar missa na primeira terra a que encontrassem, que também, segundo a lenda, terá sido Santa Maria. Portanto, então alguns dos marinheiros terão vindo da terra e terão rezado naquela ermida. E depois tem lá um tríptico que é, portanto, também segundo reza a história, terá sido o altar portátil da caravela do Gonçalo Velho Cabral, que é o descobridor oficial da ilha de Santa Maria. É uma ermida cheia de lendas? É uma ermida cheia de lendas, sim. Inclusive há uma cruz no cimo do monte, onde também, segundo a lenda, portanto, e a história é rica também nesse aspecto, que a ermida seria para ser construída lá no topo desse monte e que, miraculosamente, todas as vezes, durante a noite, acontecia das pedras rolarem para o sítio onde ela está erigida neste momento. Depois também tem o peso da história, que Santa Maria foi muito atacada por piratas, da barbárie, e há várias histórias ali também de que a população se terá escondido dentro daquela ermida. Terão nascido canavial, até à volta, um dos ataques que foram feitos e a população ficou a salvo. Inclusive, dentro da ermida, há um açoito de ferro que lá está como testemunho dessas incursões que os piratas faziam e que levavam muita gente também como prisioneiros, como cativos. Daí também, todas aquelas zonas têm um peso muito grande, os anjos, em termos históricos. Música 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 Música